Aqui pertinho da escola uma obra foi inaugurada em agosto deste ano, mas aqui parte dos recursos que foram destinados para essa obra encontram-se de uma maneira que você não conhece. As imagens mostram o abandono em que se encontram as obras dessa escola municipal em Parnaíba. A gente vai poder entrar agora e ter acesso a placa que mostra o valor do orçamento que foi destinado para esta obra. Ela encontra-se bem aqui. Ali é possível ver o valor da obra que custou R$ 944.711,19. Os recursos e a obra encontram-se do jeito que você está vendo. No bairro São Vicente de Paulo é comum encontrar nas ruas crianças que deveriam estar na escola, mas dependendo de obras como essa, que já deveria ter concluído, de acordo com o cronograma, os moradores só terão o que esperar. Isso não é justo, não é muito dinheiro, né? E empancado, para estar empancado assim, não é justo. Só duas escolas que aqui tem, isso não é o suficiente, né? Para a quantidade de crianças que aqui tem. O que está acontecendo com esse dinheiro? Que vem para as obras, começam e não terminam, empancam. Está tudo desorganizado, não tem organização, viu? Aí a gente precisa muito de uma força maior. As obras são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, onde fomos buscar esclarecimentos sobre as obras. Aqui na Secretaria de Educação procuramos ouvir o Secretário Municipal de Educação, Alcenor Candeira, que se negou a receber a equipe da TV Delta, alegando que não dá entrevista para esse canal. Sobre as informações da escola, a cidade de Parnaíba, com quem tem a informação sobre os recursos e as obras, fica sem resposta do que está acontecendo.